Bom dia pessoal, meu nome é Mariana Marquesi, eu trabalho com o Guilherme Reis no projeto Inova na Horta aqui em Jundiaí. Esse é um projeto que é executado pelo Instituto Cairós e é uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí. Tem como objetivo produzir PANC, plantas alimentícias não convencionais, para serem incluídas na alimentação escolar, fazendo com que a alimentação das crianças, principalmente com relação a verduras, fique bem mais diversificada. E nesse período que nós estamos enfrentando de quarentena, em que a gente está com recesso escolar, então a gente está sem aula, toda a produção sobressalente que deveria estar sendo encaminhada para as escolas, para que ela não seja perdida, a gente está encaminhando para os hospitais, especialmente para dois hospitais públicos aqui de Jundiaí, para que essas plantas, que são muito mais nutritivas que as plantas convencionais, sejam usadas na alimentação hospitalar. Vocês podem ver aqui ao fundo um pouco da horta. Feijão mangalô, vinagreira, almeirão roxo e celósea nessa linha aqui. E é isso gente. Tchau, tchau. Tchau.